O Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, estampou na noite de sábado o relógio do clima. A ação, que marcou o dia da emergência climática, pretende marcar o prazo que resta para que seja mantido o aumento médio da temperatura terrestre em níveis minimamente seguros para a humanidade. De acordo com a Agência Brasil, o relógio vai continuar regredindo no tempo, e quando atingir o zero, significará que todo o orçamento de carbono se esgotou, e a probabilidade de impactos climáticos globais devastadores será muito alta. Pela primeira vez, a projeção indicou menos de seis anos. Uma performance produzida pela artista Ana Teixeira, junto a 24 voluntários, passou um recado. É tarde, mas ainda temos tempo. O relógio do clima já passou por outras metrópoles, como Nova York, Londres, Roma, Seul, Tóquio e Pequim.